Hoje, não vão faltar motivos para o brasiliense curtir a tarde da Globo. Depois do jornal Hoje, os bastidores dos seus programas favoritos com a bancada mais divertida da TV, no video show. Logo após, tem Adam Sandler em dobro na comédia. Cada um tem a gêmea que merece na sessão da tarde. Em seguida, você entra no ritmo das empreguetes em Cheias de Charme, no Vale a Pena Ver de Novo. Os distribuidores Ford estão com carnaval de ofertas com condições incríveis em toda a linha. New Fiesta 2020.